Este vídeo e um patrocínio a loja Armarinho, Gravatar, Aviamentos em geral e Acatado e Tecidos, Rua Eridano 27, Bairro Cartoso, Barreiro de Cima e também Casa das Linhas, Linhas Botões, Bordados, Matérias para Cortina, Armarinho e Aviamentos em geral. Rua Barão de Coromã, Dê o número 26, Barreiro de Baixo, Casa das Linhas, Você na Frente Sempre. Rua Barrão é minha paz, Vou mandar, vou melhor, Em suas vitórias imortais, As prazas que estrela negras brilharam mais, Essa forvita chega é Sustar de Marte, A imagem éails a Sustação, O gigante incontestado, no presente, no passado O anjo celeste estrelado, meu amor, meu legado Tem uma franga de freguês com você O gigante incontestado, meu amor, meu legado Dale, 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 dale Eu sou o anticampeão Eu sou o anticampeão Eu sou o anticampeão E suas vitórias em mão Eu sou o anticampeão Aivamente eu abri o mal O gigante contestar Bebeu, o casal O acidente revelar Meu amor, meu legado Tem uma franga de febre